Hoje, em nome da Direção da APDC, gostaria de vos dar-nos boas-vindas a esta nossa Cloud Summit 2014, a nossa segunda edição deste evento, e apenas dizer-vos duas ou três breves palavras. Em primeiro lugar, explicar-vos por que razão nós estamos a organizar o evento como estamos. O evento é sobre um tema de atualidade, é sobre uma das tendências mais importantes no nosso setor. Todos os players da indústria têm uma oferta para a Cloud, ou necessariamente qualquer para a Cloud, e portanto é um tema que interessa à indústria. A forma como o procuramos montar é uma forma que tem a ver com trazer casos concretos, trazer clientes, explicar esses casos concretos, clientes das nossas empresas, dos nossos associados, para que seja possível nós não transformarmos este tipo de eventos numa apresentação de uma oferta, mas num evento em que se procure pensar sobre o assunto, perceber as tendências, perceber o que está a acontecer e, sobretudo, perceber as experiências de sucesso que estão a existir no terreno. é muito importante nós mostrarmos que aquilo que, de facto, são tendências do setor, estão efetivamente a marcar a agenda, mas estão efetivamente a ir para o terreno, estão efetivamente a apresentar resultados e estão efetivamente a ser adotadas por utilizadores. E essa é a nossa perspetiva, não discutir as tendências enquanto tendência tecnológica, não discutir as tendências apenas como uma apresentação de oferta, porque isso é obrigação das empresas nossas associadas de fazer, mas refletir sobre a experiência e, sobretudo, estudar o impacto, perceber como é que ela está a afetar a indústria, perceber como é que isso chega aos nossos clientes e pelos resultados. Temos um conjunto de oradores que vão conhecer agora esta manhã e também um conjunto de membros de painéis e de clientes que se dispuseram a vir até nós para conosco discutir este tema. Obviamente que faz sentido agradecer a todos a vossa presença e a todos os oradores que vão desfilar aqui do outro dia. Quero fazer um agradecimento especial a quem me veio de mais longe e, portanto, gostaria de agradecer, não só à Alcatel Lucent, mas ao Phil, por ter vindo desde Wales para Portugal para discutir este tema conosco. O Phil Tailey é a Marketing Director for Solutions and Strategy da Alcatel Lucent. Durante muitos anos teve experiência, quer do ponto de vista de engenharia, quer do ponto de vista de marketing, trabalhando com muitos operadores europeus em consultoria sobre tendências das várias áreas em que o setor se interessou nos últimos 20 anos e é licenciado em Engenharia e Eletro-Técnica para o Universidade pela Universidade de Ticolésia. Muito obrigado, Phil. Muito obrigado a todos os restantes oradores pela presença aqui, membros de painéis, clientes e pela vossa presença também. Muito obrigado. Bom dia. Obrigado, pessoal. Obrigado. Bom dia.